Olá, eu sou Vera Lúcia da TV e estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricá. Neste sábado, 18 de fevereiro, a máxima de 31 graus e a mínima de 24 graus. Sol e aumento de nuvens durante todo o dia, umidade do ar 60% e o vento de 19 km por hora. Já no domingo, 19 de fevereiro, a máxima de 29 graus e a mínima de 22 graus. Sol com muitas nuvens pela manhã, nublado à tarde e à noite. Umidade do ar 70% e o vento de 17 km por hora. Já a programação para esse final de semana de carnaval é no Botequim do Caranguejo. Sábado, 18 de fevereiro, 20 horas, grupo Sintonia. Segunda, 20 de fevereiro, 20 horas, grupo Chega Mais. Terça-feira, 21 de fevereiro, 20 horas, grupo Encontro, na Avenida Zumbi dos Palmares, no Barroco. E também você pode conferir a programação dos blocos do Mare Carnaval 2023 nas plataformas digital da TVI. Esse ano, bom desfile na Orla de Itaipuassu e nas demais Orlas do município. Um bom final de semana a todos, um bom carnaval e lembre-se de cuidar das criancinhas, botar a pulseirinha e manter a cidade livre. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho